O mundo da renda variável, o mundo da bolsa de valores, basicamente é um mundo incerto, concorda comigo? Então a gente não tem como saber para onde vai o preço do investimento, impossível, 100% impossível. Só que o ser humano, ele precisa estar dominando a situação, a gente precisa ter segurança naquilo que a gente está fazendo. E aí a maioria das pessoas busca segurança da maneira errada, que é a seguinte tendência. Por quê? Olha só, quando alguém te diz, te dá uma explicação que uma ação tem uma tendência de alta, tu fica, poxa, que beleza, faz sentido isso, está subindo, pode ser que continue subindo, porque está com muita força, mercado financeiro tudo é fluxo, aí são várias explicações que te dão, e aí ok, essa é uma tendência de alta. Aí tu investe e fica mais tranquilo, porque alguém te garantiu, alguém te disse que a tendência para aquilo é de alta. E tu foi lá e confiou, e tu acreditou, por isso que tu gosta. Por que que tu fica acompanhando notícias sobre os investimentos? Por que que tu fica pesquisando toda hora sobre um investimento ou outro? O que aconteceu com uma ação? Por que que ela subiu? Por que que ela caiu? Por que que tu faz isso? Porque tu quer segurança, tu quer saber o que está acontecendo. Faz sentido? Tu quer relaxar. Só que na verdade, isso é o que eu costumo dizer, que isso não é, imagina só que tu tem uma gastrite. Tu está tomando remédio só para passar a dor da gastrite, tu não está colando a gastrite, tu está te enganando, tu não está tratando a gastrite, tu simplesmente está tomando remédio para não sentir mais dor. O que que é essa dor? É a incerteza. Só que tu não gosta da incerteza. Se tu não gosta da incerteza, parabéns, tu é humano, tu é humana. Todos nós somos assim. Só que a maioria das pessoas se entregam a seguir tendências para conseguir ter um maior senso de segurança nos seus investimentos. Porque na verdade, essa é uma falsa segurança. Por quê? Porque tu está acreditando que aquilo que já aconteceu vai continuar acontecendo.